Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos mais uma quarta-feira na presença do Senhor e toda quarta às duas horas nós entramos, tanto pela minha página no Facebook, como também pelo meu Instagram ao vivo, para estar liberando uma palavra para o coração de vocês, tá bom? E você que está vendo esse vídeo agora do YouTube, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, convida todo mundo para que seja edificado através dessa palavra, beleza? O texto está lá no meu coração, está lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 21, que diz assim, Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fossem sarados. Porque éramos como ovelhas desgarradas, mas agora tem de voltada ao pastor e ao bispo da vossa alma. O texto que eu acabei de ler está lá em 1 Pedro, capítulo 2, eu li do versículo 21 até o versículo de número 25. Esse texto aqui, ele vai falar a respeito dos deveres cristãos, né? Esse texto aqui ele fala a respeito dos servos, daqueles que servem a Cristo, e qual é o fundamento, aquele que segue a Cristo, como deve ser a vida dele, qual é o princípio dele, qual é o propósito dele, quem ele está seguindo, qual é o modelo dele de vida, tudo isso o Pedro vai falar aqui dentro desse contexto. Pedro explica também que aquele que segue Jesus, ele vai passar por um sofrimento, ele vai sofrer, e que Deus tem prazer naquele que sofre pelo propósito de agradar a Deus, aquele que sofre pelo propósito de fazer o bem ao próximo. Pedro começa o próprio texto, a própria palavra, dizendo que aquele que sofre fazendo o bem, aquele que sofre porque pratica a palavra, aquele que sofre porque segue a Cristo, o Senhor se agrada dele, o Senhor tem prazer dele, né? E ele vai dizer que a nossa referência é Cristo, e nós devemos seguir os passos de Cristo, e se Cristo sofreu, nós também sofreríamos. Então esse contexto aqui, ele fala do propósito do Evangelho, ele fala quem nós devemos seguir dentro do Evangelho, que é Cristo, ou seja, Jesus é o nosso modelo. Terceiro, ele vai falar que vão acontecer sofrimentos, vão acontecer perseguições dentro do Evangelho, daqueles que desejam seguir a Cristo, e ele explica o fundamento que Cristo deixou pra nós no Calvário. Ele morreu no nosso lugar, ele levou a culpa dos nossos pecados, Ele carregou a culpa, nos deu a graça, morreu para que nós venhamos estar mortos para o pecado, para que nós venhamos morrer para o pecado e viver pra justiça de vida dele, pra justiça dele. E pelas suas feridas, pelo seu sangue, pelo sofrimento que ele passou no Calvário, ele nos sarou, ele nos curou, ele nos deu vida. Então é um texto muito rico que fala sobre cruz, que fala sobre Calvário, que fala sobre o propósito da cruz, que fala sobre o modelo que é Jesus. Então ele trata muitas coisas interessantes aqui dentro de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 18 ao 25. E dentro de algumas características que esse contexto revela pra nós, eu vou falar apenas de algumas. A primeira é que ele fala do sofrimento por causa do Evangelho. Veja bem, o sofrer pela causa do Evangelho. Aquele que segue a Cristo, aquele que busca o Senhor, ele vai sofrer por causa do Evangelho. E o que sofre por causa do Evangelho, o Senhor se agrada. O Senhor se agrada, porque você está seguindo os passos de Jesus. Isso aqui tem tudo a ver com o que Jesus disse nos Evangelhos. Em um dos últimos diálogos que Jesus teve com os seus discípulos, antes ainda de chegar ao Getsemane, de ser crucificado, ele disse para os discípulos o seguinte, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, vocês também serão perseguidos. Então Jesus já estava preparando os discípulos para as coisas que iriam acontecer. E que haveria perseguição no meio deles. E que se Jesus estava sendo perseguido, os discípulos também seriam perseguidos. Aí Pedro vai dizer o seguinte, que aquele que quer seguir o Evangelho, ele vai sofrer pela causa. E isso confronta muito a mentalidade das pessoas que vivem nessa geração. Por quê? Porque essa geração não quer sofrer pelo Evangelho. Essa geração, ela não quer padecer pelo Evangelho. E quando padece pelo Evangelho, ela coloca a culpa no diabo, ela coloca a culpa no demônio, ela diz que Deus não tem isso para a vida dela, que Deus só tem bênção, alegria e vitória. Como assim? Em que Bíblia esse cara está achando argumentos, porque não foi isso que Jesus disse para os discípulos. Jesus disse que nós seremos perseguidos e por causa do Evangelho nós sofreríamos. O propósito vai gerar sofrimento em nós. Ok? E olha que interessante. Olha que interessante. O próprio Pedro diz aqui e ele só está consolidando o que Jesus disse. Olha que interessante aqui. Não somente ao bom e ao humano, mas também ao mal. Porque é agradável, versículo 19, é agradável que alguém por causa da consciência para com Deus sofra padecendo injustamente. Ou seja, você que injustamente sofre porque está fazendo o bem, porque só está ajudando o outro, por causa do Evangelho você está sendo perseguido. Aí Pedro está dizendo é agradável a Deus isso. E é totalmente ao contrário a consciência dessa geração que não aceita sofrer. Não são as campanhas de hoje. Para de sofrer. Vem para cá. As coisas vão dar certo. A porta vai se abrir. Vem para Jesus que você não vai passar mais por aflições. O sofrimento que você passa é justamente porque você está longe de Cristo. É claro que você também vai passar por problemas nessa vida porque a vida vai te proporcionar problemas, mas a verdade é o seguinte, é que a causa do Evangelho vai gerar sofrimento. Eu estou falando da causa do Evangelho. A causa do Evangelho gera sofrimento. É o que o texto diz. Mas é o contrário do que as pregações falam nessa geração. Pare de sofrer. Você não vai mais sofrer. Você não vai mais passar por adversidade. E Jesus está dizendo ao contrário. Se você me seguir, você vai sofrer. Poxa, pastor, se eu vou sofrer, então eu não vou seguir a Jesus. Calma, calma aí. De qualquer forma nessa vida, a gente vai passar por sofrimento. Porque Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Só que há uma diferença entre você sofrer sem Jesus do que você sofrer com Jesus. A Bíblia diz que aqueles que sofrem com Jesus, a dor é momentânea. Existe uma eternidade que te espera. Existe um novo tempo que te espera. Porque a maior promessa do Evangelho não é terrena. A maior promessa do Evangelho é eterna. A maior promessa do Evangelho é céu. A maior promessa do Evangelho é trazer eternidade para mim. É por isso que isso, me falha a memória, essa frase é de John Piper. Ele diz que Jesus não morreu numa cruz para me livrar da pobreza. Jesus morreu numa cruz para livrar a minha alma do inferno. Então essa é a maior promessa do Evangelho. E Pedro deixa claro para nós, se você seguir o Evangelho, você vai passar por sofrimento. Você vai sofrer. Por quê? Porque você vai seguir o espaço de Jesus. E Jesus foi perseguido, você também vai ser perseguido. Jesus foi caluniado, você também vai ser caluniado. Aí o que acontece nesse tempo que a gente está vivendo? As pessoas não querem ser perseguidas. As pessoas não querem ser caluniadas. As pessoas não querem sofrer pela causa do Evangelho. As pessoas não querem sofrer injustamente, não. Claro que não. Querem viver pela sua razão. Querem viver pelas suas vontades, pelas suas ansiedades, pelos seus desejos, pelas suas necessidades. não aceitam viver pela vontade de Deus, viver pelo governo de Deus. Não, elas querem viver pelos seus deleites, pelas suas vontades, pelas suas decisões. É isso que as pessoas querem dentro dessa geração. Não aceitam viver o sofrimento que há dentro do Evangelho. Aí você hoje está acostumado a ouvir uma palavra dizendo que o Evangelho é ganho. Mas eu ouvi dizer para você que o Evangelho não é ganho. Você aprendeu errado, te ensinaram errado, e se você leu isso na Bíblia, você certamente não leu, não encontrou porque o Evangelho não é ganho. Jesus não disse que tem ganho no Evangelho. Pelo contrário, Jesus disse que o Evangelho é perda. Aquele que tenta ganhar a sua vida, esse a perde. Aquele que perde por amor a Cristo, que entrega a sua vida por amor a Cristo, esse a salvará. Então quem vem para ganhar perde, e quem vem para perder ganha. O Evangelho é isso. Sabe? A gente está procurando Deus como um amuleto, como um produto, e não como um fundamento de salvação. A prioridade do Evangelho tem que ser salvar você. A intenção do Evangelho é tirar muita coisa ruim que está dentro de você. Por isso que você não entendeu que desde o momento que você aceitou Jesus, você começou a perder. Você está falando, poxa, mas eu ouvi um monte de mensagem aí, dizendo que, poxa, eu vou ganhar, eu vou ter, eu vou ter. Cara, o Evangelho, ele não quer fazer você ter. O Evangelho quer fazer você ser. Há uma diferença entre ter e ser. O Evangelho não quer que você tenha, se primeiro você não ser. Você não pode ter, se você não ser. Não adianta você conquistar as coisas, se dentro do teu coração não aconteceu uma transformação verdadeira. Então o Evangelho não é ter, o Evangelho é ser. Segundo, a intenção do Evangelho é fazer você perder os valores que você recebeu do mundo, os valores que você recebeu da natureza adâmica, os valores que você recebeu do pecado, os valores que você recebeu da natureza babilônica, da corrupção humana, do gênero, do gênero gerado por Adão, na praticidade do pecado. A intenção do Evangelho é fazer você perder as coisas do mundo para colocar as coisas do céu dentro de você. E isso vai doer, cara. Isso vai te confrontar. Isso vai ser um tipo de palavra que vai impulsionar você a uma transformação. Por isso, guarda isso. Evangelho é transformação de vida, cara. Se não tem transformação de vida, não tem Evangelho. Porque Evangelho tem que transformar você. Então Pedro deixa claro para nós aqui o seguinte, o Evangelho é sofrimento. E Jesus se agrada quando você sofre com esse propósito. Quando você entende o propósito e você sofre por ele. Segundo, Pedro vai dizer aqui nesse contexto que Jesus é o nosso modelo. Onde está escrito isso, pastor? Capítulo 2, verso 21. Porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que se gás as suas pisadas. Então ele deixa duas coisas em evidência. Sofrermos como Cristo sofreu. Segundo, seguir os passos de Jesus. Então, a segunda verdade que Pedro está deixando para nós é que Jesus é o nosso principal modelo. Então, o modelo da igreja de Cristo, o modelo da igreja primitiva, não é o apóstolo Paulo. O modelo da igreja primitiva não é Tiago. O modelo da igreja primitiva não é Pedro. O modelo da igreja primitiva não é João. O modelo da igreja primitiva não são as cartas. O modelo da igreja primitiva não são os apóstolos. ah, mas Paulo disse que é imitador de Jesus, ele imita Jesus, mas o modelo é Cristo, querido, o modelo é Cristo, só isso, o nosso modelo é Cristo, quem nós devemos seguir? Jesus, quem nós devemos copiar? Jesus, quais os passos que nós temos que seguir? Jesus, aí o que essa geração faz? Ela segue a cultura da Babilônia, ela segue os costumes do Egito, ela segue as estrelinhas gospel, ela segue o cantor fulano de tal, ela segue o profeta fulano de tal, o pregador fulano de tal, o pastor fulano de tal, cara, o teu modelo é Jesus, cara, teu modelo não é batista, teu modelo não é assembleia, teu modelo não é metodista, teu modelo não é quadrangular, teu modelo não é, teu modelo é Jesus, Cristo é nosso modelo, então, o meu exemplo é Jesus, o que Jesus faz, eu faço, o que Jesus vive, eu vivo, os passos que Jesus deu serão os meus passos, ok? Então, qualquer coisa que é contra os princípios que Cristo estabeleceu, eu sou contra também, eu não faço o que Jesus não faz, eu não vivo o que Jesus não vive, porque eu sou influenciado pelos passos de Jesus, por isso que eu sou cristão, por isso que eu sou cristão, cristão significa aqueles que seguem a Cristo, por isso cristianismo vem de Cristo, cristãos aqueles que seguem a Cristo, eu caminho pelos passos de Cristo, sabe? É tanta gente seguindo tanta coisa e não tá seguindo Jesus, aí você vê gente se decepcionando por causa de homem, gente se afundando na igreja por causa de gente, gente saindo do evangelho por causa de pessoas, gente se frustrando por causa da atitude de deutrano, porque fulano, cara, quem, cara, quem, quem são essas pessoas? Eu, miserável, pecador, podre, sujo, é Jesus, que é o modelo da igreja, é Cristo que é o centro da igreja, é Cristo que é a cruz que nós temos que carregar, é Cristo, 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 o evangelho tá fundamentado nele, a nossa referência é dele, tudo que nós fazemos é pra glória dele, pra louvor dele, pra adoração dele, e se ele não tiver no centro, a mensagem não deve ser ouvida, se ele não for o centro, a mensagem não deve ser pregada, a mensagem que deve ser construída, são mensagens que falam de Cristo, Jesus é o centro, não o homem, como tão pregando por aí, as mensagens não devem ser antropológicas, as mensagens não devem ser egocêntricas, as mensagens devem ser cristocêntricas, Cristo é o centro de tudo, Cristo, Cristo é o nosso exemplo, Cristo é a nossa referência, nós devemos seguir o modelo de Jesus, então Pedro deixa pra nós essas duas características principais aqui nesse texto, primeiro, o sofrimento pelo evangelho, segundo, Cristo é o modelo do nosso evangelho, Cristo é o modelo de vida, nossa prática de vida, terceiro, que eu acho que ele vai consolidar aqui a ideia do que Jesus fez no Calvário, o verso 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosses sarados, então presta atenção aqui, Pedro está dizendo o seguinte, ele, 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 ele quem? Jesus, levou em si mesmo, no seu corpo, os nossos pecados, ele carregou no madeiro os nossos pecados, então ele levou a culpa, ele levou os pecados, ele levou a causa que eu não poderia levar, ele fez por mim aquilo que eu não poderia fazer, ele levou as enfermidades, ele levou os males, ele levou o peso do pecado, o jugo do pecado, ele carregou na cruz todos os pecados, a culpa que era minha, ele levou no Calvário, ele leva a cruz no Calvário, ele carrega, ele leva a cruz, ele leva a culpa no Calvário, ele leva o pecado no Calvário, e em troca, ele me devolve a graça, isso aqui é tremendo, o que que Jesus recebe? A culpa, o que que Jesus carrega no Calvário? O pecado de toda a humanidade, o que que Jesus carrega na humanidade? O que que Jesus carrega no Calvário? O pecado de toda a humanidade, a culpa de toda a humanidade, e o que que ele vai dar em troca? Ele dá em troca a graça, Jesus leva a culpa e me dá a graça, Jesus leva o pecado e me dá a graça, Jesus leva as enfermidades e me dá a graça, Jesus leva as dores e me dá a graça, isso aqui é muito tremendo, porque Jesus é o nosso modelo, e sendo o nosso modelo, nós temos que seguir os seus passos, e como prova disso, ele disse até para os seus discípulos, se quiser caminhar comigo, tem que negar a si mesmo e carregar a sua cruz, então vocês também tem que levar a cruz, Jesus é o nosso modelo, sendo o nosso modelo, ele vai levar a culpa e vai transmitir a graça para mim, ele leva a culpa, mas me dá a graça, ele leva os meus pecados, e no lugar dos meus pecados, em vez dele me devolver a sentença de morte, a sentença de desgraça, a sentença de destruição, ele me dá a graça, um direito que eu recebo sem merecer, ser salvo sem mérito, sem salvo, sem ter condições de ser salvo, ele leva a culpa e me dá a salvação, ele morre no meu lugar, e no lugar da dor, ele me dá a graça, e a gente precisa aprender com ele, por quê? Porque Jesus é alguém que levou o mal da humanidade, e no lugar daquilo que é mal, ele me deu aquilo que é maravilhoso, e a gente precisa aprender com Jesus, porque às vezes na vida a gente vai receber algumas coisas que são mal, que vão nos fazer mal, em troca desses males, a gente tem que dar o que é bom, a gente recebe a culpa, mas a gente transmite a graça, a gente recebe a raiva do homem, a gente recebe a natureza pecaminosa do homem, a gente recebe os impulsos carnais do homem, e devolve para o outro a graça, em que aspecto? Eles me odeiam, mas eu procuro amá-lo como Jesus me amou, eles me fazem mal, mas eu perdoo como Jesus me perdoou, eles se levantam contra mim, mas eu estendo a mão, para mostrar que é a mesma graça que Jesus me deu na cruz, eu também exerço com o próximo, que também não merece salvação, mas também merece a graça, porque Jesus morreu por ele, porque eu também não merecia, eu não merecia salvação, mas Jesus morreu no meu lugar me dando a graça, e assim como ele me deu a graça, eu preciso também exercer a graça com o próximo, você precisa ter Jesus como seu modelo, você não tem que fazer com o outro, na mesma perspectiva que o outro faz com você, você não pode fazer pelo outro, porque alguém está fazendo da mesma forma com você, você tem que aprender com Jesus, que recebeu a culpa, mas transmitiu a graça, e você também, recebe a culpa, mas transmite para o outro, a graça, sabe o que significa graça? A graça significa favor imerecido, vocês já sabem disso, que a graça significa favor imerecido, ou seja, você não merece, mas Deus resolveu morrer por você, você não merece, só que a graça te alcançou, a graça significa receber aquilo que não merece, você não merece, o que você merecia era a sentença de morte, era a sentença de desgraça, só que Jesus morreu por você, para te dar aquilo que você não merece, então ninguém recebe porque merece, ninguém é usado porque merece, ninguém tem alguma coisa porque merece, ninguém faz alguma coisa porque merece, é tudo graça, tudo graça, favor imerecido, que nós recebemos, na cruz do calvaio, como direito de salvação, agora veja bem, é direito de salvação, não significa que todos serão salvos, Jesus morre na cruz me dando direito para ser salvo, Jesus não morre numa cruz, para salvar literalmente toda a humanidade, independente do que eles façam, Jesus deixa no calvário o direito, então não é absoluto, porque tem gente que fala, não, Jesus morreu, então está todo mundo salvo, não, é o direito de crer em Jesus como seu Senhor, até porque aquele que crer e for batizado, esse será salvo, mas aquele que não crer, será condenado, então é bíblico isso, a graça é o direito de salvação, segundo a verdade que ele transmite no verso 24, para, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver, olha que interessante isso, ele vai na cruz, para morrer pelos nossos pecados, para que assim nós pudéssemos viver, então ele morre, para me dar vida, e eu preciso dizer isso aqui para alguém, se você quer viver, você tem que morrer, Jesus morreu, para me dar vida, e se eu quero viver, eu preciso morrer, como assim pastor, eu tenho que morrer, você tem que morrer cara, não, mas eu não consigo, então, que essa palavra venha matar você, ah como assim me matar, matar essa velha natureza que está em você, enquanto você não morre para o mundo, você não pode nascer para Deus, enquanto o velho Adão não morre, Cristo não pode nascer dentro de você, sabe, qual natureza que vai prevalecer em você, a natureza de Cristo, ou a natureza da carne, você tem que morrer, morrer para o pecado, para Jesus nascer dentro de você, para que Cristo, domine toda a sua vida, tenha domínio da sua mente, tenha domínio do seu corpo, tenha domínio do seu coração, para viver, tem que morrer, por isso que essas guerras, que a gente fica, sabe, às vezes querendo, rebater, da mesma forma, querendo resolver, da mesma maneira, querendo ir lá, e resolver da sua forma, às vezes a carne grita, falando, não, vai lá, mostra que você está certo, você está na tua razão, às vezes a carne, sabe, manda você fazer tanta coisa, é porque a tua carne, não está querendo morrer, cara, ela não quer morrer, ela está gritando, para permanecer de pé, só que mata ela, deixa a palavra matar tua carne, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, deixa a palavra matar você, matar tua carne, então, para viver, você tem que morrer, aí Jesus disse, que ele morreu, pelos nossos pecados, para que nós venhamos viver, para a sua justiça, olha que interessante, não é viver para a justiça do homem, é viver para a justiça, de Deus, aí isso aqui vai confrontar, na verdade, tudo que eu leio na Bíblia, me confronta, eu não sei como esse povo, consegue ler Bíblia, e não se sentir confrontado, porque o Evangelho, me confronta o tempo todo, cada vez que eu leio a palavra, eu vejo o quanto, eu preciso mudar, porque quando Jesus está dizendo, que eu vou morrer aqui com ele, e que eu vou viver, para a justiça dele, ele não está falando, da justiça dos homens, ele não está falando, da justiça humana, ele não está falando, você vai viver, para a justiça do homem, claro que não, porque o parâmetro, de justiça do homem, é diferente da justiça de Deus, Jesus deixou claro isso, lá nas bem-aventuranças, quando Jesus falou assim, até um inimigo, até um ímpio, até um ímpio, ele ama aquele que te ama, eu porém vos digo, amai aquele que vos perseguem, quando Jesus fala, amar aquele que vos perseguem, ele está falando, do nível de justiça dos céus, a justiça dos céus, é diferente da justiça dos homens, por quê? porque a justiça do homem, o homem tem que pagar mal com mal, é o princípio de talião, olho por olho, dente por dente, a justiça de Deus é o contrário, alguém foi lá, te feriu, te pisou, leva para tua casa, dá um copo d'água, te fizeram mal, coloca sentado na tua mesa, dá algo de comer para ele, dá algo de vestir para ele, essa é a justiça de Deus, diferente da do homem, a do homem paga mal com mal, a de Deus querido, quando você recebe o mal, você paga com bem, então eu preciso matar isso aqui, para que eu venha viver pelo espírito, para não andar mais pelos valores da carne, mas pelo valor do espírito, para não caminhar mais pelos valores carnais, mas caminhar pelos valores espirituais, para não andar mais segundo, a minha consciência adâmica, ainda mais andar segundo, a minha consciência em Cristo, não é viver pela justiça do homem, é viver pela justiça de Deus, e o padrão da justiça de Deus, é diferente da justiça do homem, aí Jesus termina, dizendo o seguinte, morte para os pecados, para viver para a justiça, e pelas suas feridas, fostes sarados, então ele diz para nós, que dentro do calvário, Jesus levou os nossos pecados, para que nós pudéssemos morrer pelos nossos pecados, e morrendo pelos nossos pecados, morrendo para as nossas vontades, nós pudéssemos viver para a justiça de Deus, e em seguida, e através das suas feridas, nós fomos sarados, então Jesus se fere, para me sarar, Jesus sangrou no calvário, para me dar vida, o sangue de Jesus, produziu para a minha vida, cura, não é o que a Bíblia diz? Que na cruz, ele levou as enfermidades, na cruz, ele levou as doenças, na cruz, ele sarou as minhas feridas, Isaías vai dizer isso também, que o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados, ou seja, pelas suas feridas, as feridas, o sofrimento de Jesus, me trouxe cura, me trouxe milagre, me trouxe, é, é, produziu em mim, paz, produziu em mim, alegria, produziu em mim, vida, produziu em mim, é, uma nova vida, uma nova história, um novo tempo, a ferida dele, trouxe cura para minhas feridas, a dor dele, trouxe alegria para minha alma, o sofrimento dele, trouxe paz ao meu espírito, o padecer dele na cruz, trouxe vida a toda a humanidade, todos nós, todos nós, isso aqui também é interessante, porque, o sangue de Jesus, produziu vida, Jesus é ferido, e na ferida dele, ele vai curar toda a humanidade, e você sabe que às vezes, Deus permite certas coisas, também aconteceram na nossa vida, agora eu vou aplicar, para um outro sentido, que às vezes, Deus permite você se ferir, para que através das suas feridas, você venha curar outras pessoas, às vezes você não está entendendo, porque certas feridas, se abriram na sua vida, você não está entendendo, porque certas coisas, estão acontecendo, e Deus só permitiu você se ferir, para que através da sua ferida, você curasse outras pessoas, feridas, que curam, pessoas, que você não entende, porque feriu, você não entende, porque está doendo, você não entende, porque passou por isso, você não entende o sofrimento, você não entende a dor, e a verdade é só uma, que existem feridas, que Deus permite, para que você venha curar, outras pessoas, que passaram, pelo mesmo processo, que você, passou um dia, existem coisas, que Deus está permitindo, você passar, para que você tenha, experiência para contar, para viver, e para ajudar, alguém que está se ferindo, que está passando, pela mesma história, que você, existem feridas, que Deus permitiu, se abrirem dentro de você, para que você seja, um instrumento de cura, para alguém, sabe, às vezes, é só por isso, que você está sofrendo, isso, que você está passando, às vezes, esse sofrimento, tem um propósito, e às vezes, Deus só está permitindo, você se ferir, para que nessa ferida, alguém seja alcançado, para que nessa dor, alguém seja tocado, para que nesse sofrimento, alguém seja curado, às vezes, Deus te fere, para curar alguém, te machuca, para curar alguém, sabe, te traumatiza, para curar alguém, às vezes, você perde, algo na sua vida, para que lá na frente, isso sirva, como um processo, para ajudar alguém, que vai passar, a mesma história, que você está passando, ou você passou um dia, sabe, então, as feridas de Jesus, trouxe cura, para a minha alma, ele sarou a minha vida, ele sarou, as minhas dores, e me deu direito, de salvação, guarda essa palavra, na sua vida, o que Cristo fez, ninguém pode fazer, por você, então, valoriza Cristo, valoriza Jesus, na sua vida, não troque Jesus, por nada, tão amigas, a minha vida, ela,